Albert Safra está processando a sua mãe, Vicky Safra, segundo informações da Reuters. Fala meus amigos, Diego Araújo na área e vamos para mais um vídeo do canal Experiências Digitais. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e está gostando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdos relevantes para vocês. Esse canal é especializado em conteúdo de marketing digital, tutoriais, investimentos financeiros e notícias do mundo dos negócios. Agora, antes de entrarmos no assunto, eu quero falar para vocês quem é Alberto Safra. Alberto Safra é um empresário e banqueiro brasileiro, membro da família Safra, conhecido por sua propriedade do Banco Safra, um dos maiores bancos privados do Brasil. A família Safra é conhecida por sua atuação no setor financeiro e pelo controle de diversas instituições financeiras em todo o mundo. Processo entre bilionários. Entenda por que Alberto Safra está processando a própria mãe. Segundo a Reuters, disputa envolve fortuna do pai, Joseph Safra, morto em 2020. A ação foi aberta na Suprema Corte do Estado de Nova York. Com uma ação aberta nesta segunda-feira 6, na Suprema Corte do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, o bilionário Alberto Safra entrou com um processo contra a mãe e dois irmãos. Informou a Reuters. A disputa envolve a fortuna do pai, Joseph Safra, morto em 2020. De acordo com a agência de notícias no processo, Alberto acusa a mãe, Vic Safra, e irmãos Jacob e David Safra, de diluírem propositalmente a participação dele no holding da Safra National Bank. O intuito seria expulsá-lo do império familiar. Ainda segundo a Reuters, Alberto afirma que a mãe e os irmãos se envolveram em atos de improbidade corporativa para prejudicar os interesses dele na empresa. Em razão de atos ilegais e agressivos praticados por seus irmãos, Alberto Safra não teve alternativa se não ingressar com ação judicial na Suprema Corte de Nova York para proteger os seus direitos, afirmou o autor da ação em nota. É lamentável que David e Jacob Safra tenham tomado tais ações ilegais. Por meio da ação judicial, Alberto Safra busca a proteção dos seus direitos. Alberto renunciou ao Conselho de Administração do Safra em novembro de 2019. Após uma disputa com seu irmão mais novo, David, em 2021, Alberto e a família chegaram a se aproximar de um acordo sobre o testamento de seu pai para evitar litígios sobre uma fortuna de quase 15 bilhões, segundo a Reuters. Após a ação aberta nesta segunda na Suprema Corte do Estado de Nova York ter se tornado pública, a família Safra divulgou uma nota na qual afirmou que, Poucos meses após ter recebido a doação dos pais como antecipação de sua herança, Alberto deixou o banco Safra sem atender aos apelos feitos pelo seu pai e iniciou um negócio próprio. No comunicado, a família Safra afirmou ainda que Joseph, na época, conversou com diversos executivos solicitando que não acompanhassem Alberto. Após diversas recusas de Alberto de mudar seus planos, Joseph o desertou e tomou medidas naquele momento. Agora, Alberto promove disputa contra toda a família, dizendo que o pai não teria motivos para fazer o que fez, alegando tratar-se de uma conspiração para prejudicá-lo. A família lamenta o caminho adotado por Albert, que primeiro atentou contra o pai em vida e agora o faz contra sua memória e refuta as suas alegações, diz em nota. O Banco Safra é uma instituição financeira brasileira fundada em 1955 por Jacob Safra, um empresário judeu-libanês. Atualmente, a gestão do Banco Safra é realizada por membros da família Safra. A instituição é conhecida por sua tradição e inovação e excelência no atendimento aos clientes e tem uma ampla gama de produtos e serviços financeiros disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. O Banco Safra tem uma forte presença internacional, com operações em vários países, incluindo Suíça, Portugal, Luxemburgo e Nova Iorque. É considerada uma das maiores instituições financeiras do Brasil e do mundo. Além disso, a filosofia do Banco Safra é oferecer soluções financeiras personalizadas e inovadoras e inovadoras aos seus clientes, buscando sempre superar suas expectativas e oferecendo suporte e orientação para que eles possam tomar decisões financeiras assertivas. A instituição também tem uma forte presença na comunidade, apoiando projetos sociais, culturais importantes. Então, galera, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal, um vídeo aqui sobre notícias do mundo dos negócios envolvendo exatamente a família Safra. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para você ficar atento a mais notícias, tutoriais e informações dos investimentos e do marketing digital. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima!